Comparativo Swift Enduravox GR vs Kaloi Arenita. Qual das duas é a melhor Gravel atualmente? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final do vídeo e descobre. Eu sou o Cassi Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Com o lançamento da Kaloi Arenita, muita gente me procurou perguntando qual realmente valeria mais a pena, se é a Kaloi Arenita ou a atual Swift Enduravox GR, que é a versão Gravel de entrada da Swift. Bom, para responder as dúvidas de vocês, claro que eu vou produzir um vídeo onde a gente vai analisar todos os componentes, tentando chegar em um denominador comum em relação a essas duas bikes. Então, bora para o vídeo analisar componente por componente. Primeiro de tudo, claro que a gente vai ter que analisar o quadro das duas bicicletas aqui. E no caso da nossa Swift, nós vamos ter um cabelamento interno com um eixo de 142mm na traseira, sendo o eixo Boost, e sendo um quadro que já vem ganhando renovação há mais de dois anos. Então, eles mudaram a parte de grafismo, mas não tiveram essa mesma estrutura de quadro. Então, a gente vê esse quadro já de algum tempo na Swift. No caso da Arenita, não é segredo que a Kaloi está trazendo para o Brasil um modelo similar, a sua bike irmã, de uma outra marca, uma marca chamada Focus, que é vendida para fora. Porém, aqui no Brasil, vem então com essa mesma ideia de quadro, porém com o nome da Kaloi. Aqui a gente vai ter, então, exclusivamente um alumínio 7005. Esse é um alumínio um pouco mais específico que o 6069, muito utilizado, inclusive, para quadros de mountain bike e também de downhill, galera. Inclusive, é um alumínio um pouquinho mais resistente, porém um pouquinho mais difícil de ser soldado, né? Aqui a gente vai ver, então, o cabelamento também sendo interno, porém com um eixo de 148mm a abertura lá na traseira. Significa que ela tem um eixo um pouco maior, um pouco mais robusto que o 142, que é o que nos oferece a Swift neste caso. Bom, no caso aqui, então, da questão dos garfos, a gente vai ter ambos os garfos em carbono, né? Tanto na arenisa quanto na Swift, se igualando aí na questão da tecnologia. Agora, quando a gente vai falar de grupo, daí sim, a gente começa a notar algumas diferenças. A Kaloi Anitta está utilizando um grupo GRX de 12 velocidades. Então, a gente vai ter uma coroa dianteira por 12 lá na traseira. Talvez isso vá acontecer ainda na Swift, a gente não sabe, né? Dos lançamentos futuros da Swift, porém, no caso da Endurovox, a gente ainda vê a utilização do GRX de 2, duas coroas na frente, por 11 velocidades na traseira, né? Que é, relativamente, um grupo mais antigo. Lembrando que a Endurovox é uma bike que já tem mais de dois anos de mercado, né? E já vem migrando de outras plataformas. Então, claro, né? Quando existia um aumento do lançamento dela, não existia ainda o GRX de 12, naquela época, né? Com essa variação que a gente está vendo agora. E, talvez, por isso, ela caia em desatualização. Isso é um talvez muito grande. Algo que eu imagino que vai acontecer em breve, né? Porém, nesse momento, a gente vai ver, então, a adequação do 1x12, que está sendo aí um grande conceito no universo da Gravel. Coisa que, no início, não era utilizada e agora começou-se a ter essa busca, nessa perspectiva de 12 velocidades. E a gente também vai ver em outras bikes, né? Lembrando que no Shimano Fast de 2024, a gente viu lançamentos que também são 1x12. Então, diretamente, aqui vai ter gente que vai preferir ter 2x12 na frente, mesmo sacrificando uma velocidade lá na traseira, né? Que são 2x11. E vai ter gente que vai preferir ter a configuração muito mais semelhante a uma mountain bike, que daí são 1 coroa na dianteira por 12 na traseira. Eu, particularmente, fico muito em dúvida, porque 2x12, que é o que eu já utilizo na minha Gravel, faz muito sentido em alguns momentos, mas existem até momentos que faz um pouquinho de confusão, acaba cruzando corrente. Então, tem tudo isso que sempre é avaliado, né? No caso de uma Gravel que volta um pouquinho mais para o uso fora de estrada, principalmente em trilhas leves, 12 velocidades vai fazer mais sentido. Mas, de contas, a trota é mais sucinta e você tem um escalamento mais amplo, né? Lembrando que a gente está falando, então, do nosso pé de vela aqui com 30x46 dentes, no caso da Duravox, e o K7 com 11x34 dentes. Então, lembra que eu vou ter uma coroa de 30 dentes na dianteira, 34 na traseira. Quando for na maior, 46x11 dentes. Então, tem que pensar nessa distribuição. Já no caso da nossa Calói, só para a gente fechar esse ponto, a gente vai ter, então, 1x12, com uma coroa de 38 dentes e um K7 de 10x51, que é muito similar ao nosso Deore 6100, né? Deore, SLX, enfim. Então, aqui, ó, pensem que a gente vai ter 38 dentes na dianteira por 10x51 na traseira. Enquanto lá, na maior, que eu vou ter na nossa Duravox, são 46 dentes com 34, ou 11, né? Na menor. E 30 dentes na pequena, na dianteira, por 11x34 na traseira. O que é melhor e o que é pior? Bom, o muito vai depender do uso, né? Não sou eu, Cassio, quem vai dizer para vocês o que é melhor nesse caso. A adequação do uso muito se dá de acordo com o tipo de terreno. Fez muito estradão, não encarou muitas subidas íngremes, principalmente, e nem muitas subidas técnicas, 2x11 ou mesmo 2x12, vai fazer sentido. Porém, fez bastante estradão, pegou muita subida técnica, pegou muita subida íngribe. Talvez compense não ter essa relação mais curta, né? Que seriam 30 dentes com 34, porém ter mais amplitude de trocas, que daí sim, né, usar as 12 marchas. Quando a gente fala daí da parte de grupo, a gente vai falar muito do GRX. Quando a gente fala da parte de freios, aí a gente tem uma similaridade, né? Que a gente vai ver a utilização de freios também do grupo GRX, porém ambos aqui hidráulicas, né? Então são freios que vão atender aquilo que o Magravéu se propõe, que é entrar em estrada de chão e é pegar descidas com mais facilidade, né? Então ter esse poder de parada, mesmo numa descida mais longa, item que é essencial. Lembrando que aqui a gente tá falando de rotores de 160mm e é o ideal, né? Eu acho que não precisa de mais do que isso pra uma bike que é no estilo Gravel, como se propõe as duas bicicletas. Quando a gente vai falar, então, da parte de componentes, a gente enxerga realmente uma similaridade entre os dois modelos, pois afinal de contas estão aí na mesma faixa de valor, basicamente. São marcas concorrentes diretamente. No caso da Swift, a gente vê um pouquinho mais de cuidado em relação ao acabamento em alguns detalhes, né? Como no caso do nosso canote na Swift, né? Que é um canote com, então, abortecimento, ele tem uma absorção de impacto, 31.8 e 350mm. Enquanto no caso da Kawai, a gente tá falando de um canote de 27.2, então o diâmetro do canote é menor. Também de 350mm, também de alumínio, porém não tem esse abortecimento. E distinção em cada modelo, muita gente vai falar em relação ao diâmetro de 31.8, que é mais convencional, e realmente esse ponto eu acho que é uma vantagem pra você fazer a substituição do canote. Até mesmo pra quem pensa em botar um canote retrátil, se isso vem a ser uma necessidade, o 27.2 da nossa calóia não é um problema, né? Mas não é uma medida tão convencional. Algumas bikes ainda se utilizam dessa medida, mas no Brasil tá caindo bastante em desuso, né? Essa medida de diâmetro de canote. Quando a gente fala aqui, então, da parte de guidão, ambos os guidões aqui são de alumínio, né? Cabem aqui espaço pra fazer upgrade caso você queira, né? Lembrando que a gente tá falando também de quadros em alumínio, então tem que entender se realmente é necessidade de baixa de peso, mas aqui tem uma similaridade muito grande. Por conta da calóia, da arenita, a gente vai ver um lançamento em relação à questão das cores, né? Uma coisa que eu pude presenciar durante o lançamento lá do Ashmano Fest, o termo arenita, ele foi cunhado com base, né? Em um tipo de terreno que a gente tem muito no Brasil, um tipo de mineral, na verdade, né? E a ideia da arenita é uma bike que vai pra qualquer terreno, né? Então, sem rumos, né? Então, ali até eles escreveram no quadro. Já no caso da Duravox, a gente tem a mesma plataforma das outras bikes, com o nome Endura, né? De Endurance, que é pra ser realmente uma bike de mais distância. Então, ela é muito similar às bikes de estrada da Swift, que são as Duravox Pro, Comp e Evo, porém, com a sua versão GR Adventure, né? Que daí vem a ser uma bike pra fora de estrada também. E no caso dos pneus, a gente tem uma pequena diferença que pode, sim, ser importante, né? No caso da Swift, a gente tem 700x40 Schwalbe Allround, o modelo do pneu que a gente está vendo, né? Já no caso da arenita, a gente também vai ver o Schwalbe, porém, o modelo G1 Race, e ele é 700x45, é uma medida um pouco maior. A Swift implantou uma ideia de que 700x40 é o tamanho ideal, né? Muito se usa pra fora essa medida, mas eu tenho visto no mercado muita gente utilizando o 45x1 à medida, e até mesmo o 50, né? Se isso vai pegar ou não, bom, aí é realmente a experiência do usuário, e aquela aplicação que eu já falei, né? Onde você vai usar a sua bicicleta. 700x50 é quase um 29x2.0. E a gente tem que avaliar se realmente precisa de tanto. Porém, 700x45 vai entregar uma rolagem um pouco mais solta. Pra fora de estrada faz, talvez, bastante sentido, principalmente pra ter mais tração e mais controle. Quando você usa a bicicleta no asfalto, bom, aí o 700x40 vai se sobressair, porque ele é um pneu que vai ter mais rolagem, principalmente. A rolagem que eu me referi, a arenita, é uma rolagem de estradão, né? Mas no asfalto ela não vai compensar tanto, porque ela vai ter um pouco mais de arrasto. Já no caso 700x40 da Swift, ele vai te deixar mais solto no asfalto, e você vai conseguir exercer mais velocidade. Diferente de um pneu um pouquinho mais largo, no 700x45, que talvez vai gerar mais arrasto. Se isso é real ou não, realmente com o tempo a gente vai ver, com a aplicação do uso, né? Que é realmente as pessoas que vão botar esse pneu pra rodar e vão dizer se é mais efetivo ou não. O que fica aqui, é que a gente tem bikes muito similares em relação à parte de componentes, salvando a questão principal do grupo, né? Onde a gente tem 2x11 e 1x12, aí a gente tem uma similaridade sim, e é muito grande. Porém, a gente vai ter essa divisão agora na questão do preço. O preço sugerido da Arenita, segundo a própria Caloi lá, na Chomando Fast, é de R$ 11.990,00, o que vai entregar mais qualidade, ao meu ver, frente à Swift Enduravox, que está R$ 13.990,00. Ponto é, a Swift foi lançada antes da Caloi, e ela não tinha a tecnologia que a Caloi tinha à disposição no momento do lançamento. Outro ponto, a Caloi está falando de um musleta que é futuro, né? Você procurar hoje, você não vai encontrar a Arenita em nenhuma loja, e esse preço sugerido, às vezes, sofre alteração, e a gente não pode prever que realmente vai ser esse valor mesmo. Mas, se o mercado se mantiver dessa forma, e a Caloi Arenita estiver nessa faixa de valor, talvez vai dar um calor na Swift, e talvez a Swift precise fazer uma adequação do preço. Afinal de contas, a gente está vendo uma bike que está desatualizada, vamos colocar dessa forma, entre aspas, né? Frente ao que a Caloi Arenita vai te oferecer. E também, para apimentar um pouquinho mais essa disputa, a gente pode pensar na Odd Tribal, que é um modelo que vai vir também, seguindo a própria Odd, a Odd tem um pequeno histórico de lançamentos que não acontecem, mas é uma bike que também vai ser 1x12, também vai ser uma faixa de preço mais agressiva, que é exatamente isso que o mercado precisa. A gente fala muito, a gente discute muito isso aqui no canal, a respeito do preço de uma Gravel de entrada, que é o dobro do que uma Mountain Bike de entrada, então é importante que a gente entenda isso. Quanto mais marcas produzirem bicicletas, quanto mais marcas tiverem seus produtos no mercado, mais o preço tende a fazer tensão para baixo. Afinal de contas, é isso que aconteceu nas e-bikes, que costumavam ser muito mais caras e hoje baixaram de preço, por causa de players como a Odd, como a Caloia, que estão botando bikes no mercado e fazendo com que o preço baixe. Consequentemente, é o que a gente vai ver também nas modelos Gravel. Isso, claro, mais uma vez, é uma previsão que eu, Cássio, estou dando aqui para vocês. Não tem nada certo, é um talvez muito grande, mas é elei de mercado, a oferta e procura. O que a gente pode ver é que, com certeza, o universo da Gravel vem crescendo bastante, inclusive com a entrada de novos modelos, como agora a gente tem a nova Aranita e está aí entregue a comparação direta. Se você gostou dessa análise, se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para você deixar um comentário aqui embaixo dizendo que gostei, realmente valeu a pena, era isso que eu queria ver. Se você não gostou também, deixa um comentário aqui, a dialética sempre é importante. E que outra análise que a gente tem que fazer? Bom, vai ficar a critério de vocês. Através do nosso YouTube, através dos comentários, ou através do nosso Instagram, onde a gente tem o nosso direct, a gente consegue conversar um pouco mais de prática com vocês, e a gente consegue desenvolver um pouco essa parte do que é o mercado e o que é as necessidades. Se você gostou desse vídeo, eu vou fazer aquele convite esperto para você já dar um like nele e se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e, claro, não perdendo nenhum dos nossos conteúdos. Recado importante, nós temos ainda rolando a rifa da nossa Gravel, que é uma odd veloz que foi completamente modificada por apenas R$0,29. Então, se você não participou ainda, vai ficar o convite para você participar e, claro, concorrer a uma bicicleta que a gente vai mandar para qualquer lugar do país. Lembrando que o sorteio ocorre quando a gente atinge 70% das cotas da rifa vendidas. Esperamos que vocês tenham gostado desse assunto. O vídeo de hoje era isso. Valeu, galera, e até uma próxima.